Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 391 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Revelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos claro dos desdobramentos do UFC 292 temos um novo campeão do peso galo a mesma campeã do peso palha entre outros desdobramentos interessantes e para falar de tudo isso temos o time caseiro completo começando por ele Lucas Carrano que está ansioso animado pelo início do Sauditão o campeonato de futebol da Arábia Saudita que boletou o Neymar boletou o Cristiano Ronaldo e é do lado da casa dele ali no Bahrein e Carrano que começa hoje um reality show aqui no sexto round em busca de ser parça do Neymar Carrano toda semana vai atualizando o que ele está tentando fazer para se aproximar do menino Ney né para conseguir uma boquinha né Carrano você é um brasileiro perto aí sabe os atalhos sabe onde vende onde compram certas coisas então pode ajudar o menino Ney na aclimatação Carrano eu estou certo ou estou errado e parece que está empenhado já né deixa eu interromper é o looking for a parça looking for a parça Lucas Carranos looking for a parça falou aqui que faz tudo faz de tudo para conseguir o cheque do Ney eu não quero eu não quero não quero não quero entrar em detalhes muito gráficos não mas atenção você ouvir eu sei que o podcast eu falei já na live sábado atenção você ouvinte do podcast sexto round você que é de São Vicente Santos em região você que morou em Paris na época que o Neymar estava lá você que morou em Barcelona você que conhece o Gil Cebola você que conhece o Wagner Ribeiro você que conhece o Neymar Pai você conhece a Bruna Biancardi a Bruna Marquezine a Bruna Lombard qualquer Bruna que você conhecer por favor indiquem um amigo de vocês para o Neymar eu sou uma pessoa engraçada divertida descontraída conheço os meandros da região tenho contato que tipo de coisa você traz para a mesa que facilidade você traria para a estadia de Neymar na fechada Arábia Saudita é só o Neymar falar e aparece na frente dele porque eu tenho contatos aí no mais alto escalão do governo na região consigo facilitar coisas que até Deus duvida e mais do que isso não só isso consigo também transitar bem nessa cultura que é um tanto quanto espiosa porque já estou aqui há um tempo e já tenho essa além de tudo a familiaridade com o esporte e com o futebol trabalho com futebol muitos anos já acontece história então você que está ouvindo esse podcast encha o inbox do Neymar da Bruna Biancardi quem puder fala com ele e fala assim Neymar você está perdendo cada dia que você não é passa do Lula não é Bruna Biancardi nem tanto né Carrano porque eu não sei se ela é das mais interessadas em facilidades mundanas não mas aqui fala com ela que pô ajuda a fazer enxoval não tem vai ter bebê vindo feijão brasileiro Carrano tem aqui tem dois quilos de feijão aqui no Guaraná Antártica que eu vi que o Neymar estava querendo eu já eu tenho já aqui eu sempre ando com o estoque então veja bem você que está aí entre na campanha Carrano passa do Neymar eu vou vencer você vai ter minha gratidão eterna e o sexto round com certeza vai melhorar muito Renato você consegue imaginar as portas que iam se abrir para esse canal e para nossas vidas eu largo esse canal xexelento em dois tempos Carrano põe na fita do Neymar cara apresenta para ele aquele teu amigo masturbador indiano que é isso atrás das cortinas do Brave lá o André baixou o nível querendo ser amigo do cara o André pessoal apesar da baixeza do André segue aqui o meu apelo você que já estudou com o Neymar você que gravou comercial da Seara com o Neymar todo mundo fale com ele diga você está cada dia que você não é amigo passa de Lucas Carrano é um dia perdido e passa do Cristiano Ronaldo também aceita né Carrano é português fala minha má língua também tá bom né tem a barreira da língua né se puder ó Rubem Neves eu não sou exigente não tá gente ó pode ser o Rubem Neves pode ser o Cristiano Ronaldo pode ser o Mitrovic não tem aprendo serve também vocês podem fazer o que quiserem aí só me colocar na fita que tá legal você tá se vendendo baratinho também temos ele aqui também o grande galã de Niterói André Azevedo Lazarento né que falou que eu tenho 1,64m na transmissão lá do Fight Pass uma mentira deslavada já acionei Alexandre Moraes em breve você será preso meu amigo um abraço pode ficar tranquilo manda os policiais virem que os receberei com um copo de água gelado aqui como a gente deve receber nossos queridos amigos policiais fica tranquilo tudo bem galera tô de boa aqui coluna travada pra quem não sabe fiz aquele UFC de sábado a base de Arflex e Deocil pra conseguir sobreviver ali já entendi meteu coluna travada pra fazer o merchan da crioterapia vai André não cara base de medicamento mesmo cara travei a coluna aqui não sei como acho que é quando a minha zerna de disco aqui de anos atrás mas tá bom tô firme e forte qualquer besteira que sai nesse podcast já saibam que eu estou sob efeito de drogas poderosíssimas já tenho desculpa e remédios também falando drogas poderosíssimas o André o Carrano voltou lá da Colômbia cheio de saca de café mas o café branco ninguém entendeu isso lá na live do sábado estranho estranho pois é cara o cara tá sem dormir até hoje cara tá no jet lag tá no jet lag sei tá sem dormir eu assisti esse momento do André falando eu não vou mentir pra vocês é que eu sempre falo raramente eu vejo raramente mesmo assim devo ter visto uma vez ou duas o caixa preliminar de algum evento ao vivo eu vou dormir porque começa aqui uma hora da manhã duas horas da manhã e no outro dia eu pego o que foi melhor e vou assistindo assisto compacto vou no Fight Pass e vejo e dessa vez eu tava assistindo ao vivo eu vi o momento quase acordei meus vizinhos aqui dando uma gaitada quando tava lá no meio da luta da final do Tuf do Brad Capitano com o Robert e o André falou do Renato eu tava assistindo porque eu tô assim zumbizado cara eu tô dormindo em pé já uns quatro dias esse jet lag não tá fácil não olha só eu queria começar contigo André porque a gente teve as finais do Tuf né o Kurt rolobar contra o Austin Hubbard o Brad Catona vem sendo Cody Gibson e aí desses quatro veteranos que terão uma outra oportunidade de voltar pro UFC algum deles faz preço no dólar algum deles causa uma ventania ou vai ser aquele recicladão que não vai dar em muita coisa ah não nenhum deles acho que vão fazer ali umas lutas medianas meio de tabela e só não tem ninguém fora de série pra esse retorno não até porque são caras que saíram com campanhas um tanto fracas o Rolla Ball pra você ter uma ideia nunca tinha vencido uma luta na organização e a terceira passagem dele agora na primeira ele perdeu fez uma perdeu na segunda passagem também fez acho que três ou quatro perdeu mas acho que não são caras que vão brigar por nada mais alto mas eu acho que são caras que dão luta com uma galera ali eu acho que pra compor Fight Night eu acho que são boas aquisições nesse sentido sim ô André manter com você aqui porque o Carrano já falou que não assistiu preliminar não eu vi falei que eu vi porque eu tava porque eu tava sempre então vai lá então vai lá bonitão Natália Silva e Karine Silva quem que você acha que brilhou mais eu acho que é Karine Silva que finalizou logo no finalzinho do primeiro round a Marina Moroz mas a Natália Silva também foi muito bem a vitória dela incontestável sobre a André ali na live inclusive antes do evento já tinha destacado as duas brasileiras de sobrenome Silva teve uma época não sei se era do Ayrton Senna e aí depois o Anderley Silva e tal os japoneses principalmente achavam que tinha alguma coisa especial com o sobrenome Silva e a única coisa que tem especial é a amostragem tem muita gente com esse sobrenome então vai dar vai sobrar gente mas ambas foram muito bem mas eu destaco mais ainda da peso das duas são do peso mosca mas a Karine Silva que abriu a noite com essa finalização sobre a Marina Moroz que é uma dá pra chamar de veterana a Marina Moroz não sei dá né ela só tem 31 anos mas é muita luta no UFC já né ela fez a 11ª luta no UFC entrou em 2014 são quase 10 anos foi uma revanche não sei se vocês estão ligados a Marina Moroz venceu a Karine por Armin Lock em 2014 e foi a última luta dela antes do UFC aí ela entrou no UFC venceu a Jojo Calderwood a Marina Moroz lá em 2014 e aí de lá pra cá já são mais 10 lutas além dessa luta com a Jojo fez a 11ª agora com a Karine e a Karine se vingou em grande estilo finalização no primeiro round também no último segundo mais uma mais uma e vamos só pra destacar eu já tinha mais uma vez falando que tinha levantado essa bola antes do evento ela que todas as vitórias dela vieram por nocaute ou finalização só tem uma decisão na carreira que foi uma derrota que ela sofreu mas que foi se eu não me engano também pouco antes de entrar no UFC assim essa derrota por decisão mas de resto cara só nocaute só finalização e mais uma vez aí pra conta da Karine Killer Silva uma finalização contra uma veterana aí como você citou a Marina Moroz é e só o último dado só o último dado aqui Renato ela é a primeira mulher a vencer 3 lutas seguidas por finalização no primeiro round e o André Petroj que ele ganha ou o Tyroshot e o Bo Nicol contra o Cachorro Cansado Geralt Michat ou não tanto é Cachorro Cansado não é Boi Cansado é Boi Cansado é qualquer animal qualquer animal que tiver um pouco abaixo aí no quesito ânimo é o Geralt Michat tiver fadigado né tiver precisando ajuda de um comprimido de uma certa cor aí básica vai lutar com o Bo Nicol ou com o Petroj ou não é essa coca toda ah não 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 vejo nada demais aquele jogo bem pragmático é um cara que não se preocupa em dar show quase se complicou contra o Gerald Michat inclusive eu tava apostando que o Michat podia pegar numa guilhotina numa entrada de queda meio mal feita ali do Petroj quase que o Michat foi só que teve uma hora que ele não acreditou na guilhota já tava meio que na final do round assim né mas eu não vejo um teto muito alto pro Petroj acho que não André tá azedo hoje pô não cara eu só trago verdade Gregory Robocop você quer que eu cheguei a Pacheco? não não fale a verdade sobre Gregory Robocop contra o Tullio Linton Flyne né o amigo do Carrano lá do Brave o Robocop obliterou o rapaz coitado e voltou né voltou aí a coluna da vitória e aí será que o Robocop embala agora? ah tomara vai depender muito do próximo adversário dele e da estratégia que ele vai adotar né a gente já viu que e ele eu acho que se convenceu depois dessa derrota contra o Bruno que não dá pra ele trincar os dentes e querer sair na porrada com todo mundo porque ele tem que jogar de forma inteligente às vezes uma derrota traz um mundo novo né de possibilidades pro atleta eu acho que foi isso que aconteceu com o Robocop cara contra o Tullio Linton ele já veio pragmático de derrubar e pegar e porra simplesmente passou o carro né atropelou o russo não teve nem luta né não viu nem a cor da luva o Tullio Linton acho que vai depender muito Renato mas eu gosto muito do Robocop cara é um cara grande pra categoria forte pra caramba disposição bate pesado tem uma boa trocação não é só um cara que bate pesado é um cara técnico em pé muito bom de quedas bom de judô fala inglês bem pra caramba é um pacote completo cara só tem que lutar de forma inteligente só isso caramba e o Chris Weidman não dá pra dizer que a gente não avisou tava todas as bandeiras vermelhas sendo tremuladas sobre o retorno do Weidman ele até fez um segundo round legal mas no final das contas perdeu de 3x0 Brad Tavares lesionou o joelho da perna esquerda pelo menos não foi a perna que ele operou e deve ficar mais um ano pra reconstruir o joelho Dana Weidman pediu por favor pra ele se aposentar ele disse pra Megan Olive que não vai se aposentar que tem muito a contribuir pro esporte que vai chegar melhor do que nunca e aí quem vai vencer esse cabo de guerra o que você achou da atuação do Weidman 3 anos depois só tem uma pessoa na verdade só tem um lado que pode vencer o cabo de guerra e é sempre o tempo não tem como muito bater o tempo eu não vou nem me alongar muito porque senão vou entrar um pouco no abraço da cobrinha que tem um tom de alerta aquele abraço da cobrinha em tom de alerta mas vou dizer o seguinte como você citou a atuação do Weidman não foi desastrosa correto? não foi assim cara porra é impossível o cara tá ele não tava aparecendo não tava que nem vou dar um exemplo aqui pra ficar claro pro pessoal o que eu quero dizer não tá longe de ser o Chris Weidman que foi mas não foi tipo o BJ P naquela terceira luta com o Frank Edgar tá ligado? que foi um negócio assustador pra quem viu o BJ foi um dos maiores nomes da história BJ ereto é uma das entidades do MMA tem o BJ ereto caindo no nível do mar já que eu falei mais seu do comprimido azul aí né parece que o BJ tomou um comprimido azul ficou porra ligadão e ao invés de ir pro pênis foi pra coluna né exatamente foi pra quinta vértebra não foi esse nível do Weidman mas cara muito claro que não dá pé né não dá pé mais do que até a parte técnica que convenhamos já é uma descida que vinha sendo desenhada ao longo das últimas rodadas tem o fator físico o corpo do cara não tá aguentando mais é cada vez que cada tempo e cada treinamento é uma lesão entra no rinde e se lesiona de novo não dá todos os sinais estão ali mas voltarei a falar um pouco sobre o Chris Weidman no abraço da cobrinha porque vai ficar aqui já vou dar um spoilerzinho de como é que vai ser o fim do programa André e aí vale pelo menos uma despedida quando recuperar o joelho cata alguém aí pro Weidman tentar fazer bonito ou o corpo tá berrando cara eu acho que ele é duro demais pro próprio bem né segundo a frase imortalizada pelo Glover Teixeira perdeu a oportunidade é muito difícil falar isso também não tem nada a ver com a vida do Weidman mas assim perdeu a oportunidade de tirar as luvas ali e se aposentar mas é porque eu imagino que com o drive competitivo que o cara tem sabe se aposentar depois de uma derrota assim também deve ser deve ser muito complicado eu tô com o Dana White tô com a galera que engrossou o couro lá de que o corpo dele já não simplesmente não aguenta mais são muitas guerras né cara não são nem tantas assim pra falar a verdade porque ele não tem nenhum cartel porra de 50 lutas sabe que nem muitos atletas mas muitas lesões né tem toda a carreira pré MMA do wrestling que lesiona muito também eu acho que mais uma com o adversário na medida pra ele se aposentar sabe num card num lugar legal pena que pra Nova York não dá pra ele porque machucou feio né seria um lugar legal pra ele aposentar pra ele fazer uma última eu acho cara eu acho que eu senti até um pouco de você fica meio triste eu fiquei meio triste assim sabe durante a luta ele mancando e continuando e chamando o cara sabe fiquei meio dá uma pontada assim de desespero meio de pô cara para com isso não luta mais não tá ferrado aí se machucando mais ainda sabe uma sensação esquisita assim uma pena né eu admiro demais o Weidman pela história de vida dele o cara que pô pegou fogo na casa dele tinha acabado de ser pai pegou fogo na casa dele perdeu tudo o cara pô não tinha dinheiro não tinha direito pra onde ir sabe então tomara tomara que bons ventos ventem pro Weidman mas que ele consiga encerrar a carreira de forma digna meu querido Carrano cada rodada do menino Ian Gary a gente debate aqui se ele é essa Coca-Cola toda e ele entrou no UFC em 2021 ele entrou no UFC com 23 anos muito menininho conseguiu não só se manter no evento mas venceu as 6 lutas que fez foi melhorando gradualmente rodada após rodada e agora com vai fazer 26 anos venceu o seu primeiro top 12 fez 3 10 a 8 no Neil Magny pelo menos na opinião de um dos juízes e aí o Ian Gary tá crescendo diante dos nossos olhos ele vai virar essa Coca-Cola toda o metro 90 pra 77 quilos o tamanho da categoria ele que tem base no boxe no judô mas tá chutando que é uma barbaridade derrubou o Daniel Rodrigues com um chute alto destruiu as pernas do Neil Magny derrubou o Neil Magny duas vezes com um chute baixo no primeiro assalto e aí o Ian Gary é realmente o futuro ou você ainda não está convencido é cara assim é aquela coisa eu não vou dizer vai ficar em cima do muro André não eu quero dizer o seguinte ele vai dizer que é bom mas não sei se é tão bom não eu não estou convencido com o Ian Gary eu acho que pelo que ele mostrou ele não mostrou que é um fenômeno um cara totalmente fora da curva que vai fazer mas o que eu quero ponderar é que não necessariamente essa é a expectativa ou a nota de corte também que a gente tem que se basear é um cara que mantém a invencibilidade que a cada rodada quando a dificuldade aumenta a atuação dele melhora um pouco o que não acontece é tipo o exemplo que eu mais uma vez aqui tentando puxar um paralelo histórico não é o caso por exemplo do John Jones que a cada rodada mas também que comparação hein Carrano não é sacanagem com o Ian Gary não mas é isso que eu quero dizer ou o próprio caso até um pouco o McGregor que é onde a comparação vem mais parece que a cada rodada esses caras avançavam 5, 6 casas sacou era um negócio assim muito assustador a velocidade com a qual ele se desenvolveu o que a gente vê é um Ian Gary que está crescendo conforme a ocasião não há problema nenhum nisso eu inclusive quero valorizar esse ponto mas para dizer que é um cara que está pronto está feito não eu acho que é isso ele está crescendo ou o Ramza Timaev por exemplo que agora até desacelerou muito mas sabe aquele cara que chega atropelando todo mundo e que você vê o potencial dele muito lá o Ian Gary tem muita expectativa mas não provou assim de forma incontestável que está sobrando diante da competição ele está tendo boas vitórias a cada nova rodada está se mostrando melhor essa luta contra o Neil Magny foi uma vitória e tanto por mais que o o Neil Magny tenha sido uma entrada de última hora na luta tinha uma carga digamos pessoal também ele estava meio não entendi tão bem assim porque foi tão afundo o Neil Magny falou que ia bater no Ian Gary como ele bate nos filhos como se fosse uma surra educacional e aí o Ian Gary tomou pra si aquilo como ele fosse a pior pessoa do mundo porque não se bate em filhos que ele tortura crianças e basicamente foi essa a narrativa mas eu quero saber do André se você concorda com o Carrano porque o Carrano deu agora uma urinada no Ian Gary não eu discordo eu discordo eu acho que ele pegou um cara super experiente que já teve batalhas com vários ícones do MMA estamos falando de Carlos Kondits Damian Maia Rob Loller Rob Loller ele simplesmente tirou pra nada ele não tomou um soco do Neil Magny ele não foi ameaçado de ser posto pra baixo um segundo ele não ficou sendo vítima na grade um segundo ele simplesmente dominou ele espancou o Neil Magny tirou onda meteu até o dedo pro Magny ali que eu não acho de um bom espírito esportivo fazer isso dentro do octógono eu não gosto e falei isso na hora teve gente até que me criticou cara narrador Nutella tá reclamando cara eu acho eu não acho legal eu pratico arte marcial há 500 anos e não acho que seja um espírito marcial quer fazer fora quer falar no octógono beleza agora dedo eu acho over eu acho um desrespeito com outro atleta mas posto isso eu acho que ele simplesmente tirou onda com o Neil Magny se vai ser campeão não sei acho até difícil porque ele vai ter que ser testado com os caras que são ali na ponta ali no topo da montanha vai ser posto pra baixo vai ser amassado aí eu quero ver se ele vai passar no teste se ele conseguir defender essas quedas e impor o jogo aí beleza eu bato pau mas até lá eu continuo achando que é um ótimo lutador tem muito futuro tá aprendendo inclusive essa história de ficar chateado porque o Magny falou que ia bater nele como ele bate nos fichos é traço é traço da falta de maturidade do Gary o cara fica ofendido com o negócio gera conteúdo gera conteúdo é claro 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 gera e tá tudo bem Renato tá tudo bem tem problema o problema o problema é o seguinte eu falei 12º na verdade é 11º o Neil Magny o Ian Gary vai tomar essa posição na atualização de amanhã e o lance é o seguinte ele treina com o 10º ele treina com o 5º e ele treina com o 6º o Shave Katakumonov o Durinho e o Durinho tava no córner do Ian Gary e o Vicente Luto tão treinando juntos na Kill Cliff alguém vai ter que se enfrentar aí senão vai diminuir bastante porque o Thompson rejeitou a luta com ele o Hansa Kimayev já subiu Belal Mohamed terceiro não vai aceitar então ele vai ficar travado ali se eles não lutarem entre eles não sei o que o UFC vai fazer é um problema é um problema principalmente se quiserem acelerar aqui o o Neil Magny esses dois nomes tão ali são de repente esperar o Geoff Neal melhorar pra voltar pra fazer uma luta contra o oitavo que é o Geoff mas em algum momento se todos esses continuarem performando a tendência é que em algum momento essas lutas elas tenham que acontecer mas a gente já viu outros lutadores da Kill Cliff se enfrentando Loic Radzabov contra o Esteban Ribovic o próprio de vez em quando contra o outro geralmente são caras que mandam parte do campo lá tipo o Shave Katakumonov tem a base dele lá no Cazaquistão e complementa o problema é que o Durinho e o Luke tão lá full time agora né o Luke até fazia uma mistura com Brasília mas pô vai ser difícil ele lutar com o Durinho alguém vai ter que sair da academia né é não eu acho que o Vicente e o Durinho não lutam definitivamente agora eu não sei qual a relação a qual a relação do Gary com o Vicente do Gary com o Burns é boa porque tava no corner o Josh que é filho mais novo do Durinho disse que queria ir lá pra Boston pra assistir a luta do Gary então Gary e Durinho eu acho meio difícil rolar agora essas outras enfim é um problema que eles vão ter que administrar problema deles eles que se entendam a gente não ganha faixa salarial né André então eles disputam vocês ganham né eu ganho vocês não ganham é verdade então o problema é só nosso Carrano Carrano o seguinte o Eliseng e a Amanda Lemos 5x0 na opinião de dois jurados dois juízes né para o Eliseng teve um knockdown no último assalto quedou em todos os rounds bateu o recorde de disparidade de golpes totais em uma luta feminina a Eliseng aterçou 290 e tantos golpes e a Amanda 29 assim um absurdo né barba cabelo e bigode né total domínio da campeã a Amanda teve botou mão dura ali dois ou três momentos mas fora isso foi show da Eliseng que lutadora Carrano ela é porra embaçada né a chinesa a gente vinha comentando até falei antes da também antes do evento que esperava que a oportunidade da Amanda residisse aí numa num pancadão né no famoso porradão para tirar de órbita mas nem isso né quando conectou também não fez muita diferença e na maior parte do tempo sequer conseguiu encontrar a chinesa ela é realmente uma campeã e tanto depois que recuperou agora o cinturão e que parece ter fechado muitas brechas do jogo tá com carinha de que vai picar bastante tempo nessa posição vamos ver o que que o restante da categoria pode carinha de quem tá gostando demais que isso cara mas carinha de quem tá gostando de ela quem dança com a Eliseng dança diferente ela tá com cara bicho de que vai dominar essa categoria por um tempo a menos que apareça assim que tirem algo da cartola o calma tem a Tatiana Soares você tá assistindo você tá assistindo muito Jungle Fight em Carrano você tá assistindo UFC não hein a Tatiana Soares tá chegando Carrano como vai mudar as quedas o Eliseng vai quedar a Soares Carrano não é o que eu quero dizer o seguinte veja bem eu acho que a Tatiana Soares pode ser não tá sempre sendo definido né porque ela tá em duas categorias a gente não sabe qual que ela vai disputar o Centrão primeiro mas vou te falar uma coisa cara eu fiquei um pouco assustado com a obviamente no departamento quedas a Tatiana Soares é infinitamente superior mas na hora que a luta começa em pé né elas vão ter que cair na porrada um pouquinho antes ali eu fui um que falei que achar que a Tatiana Soares tem toda a pinta de campeã deve pode ser dupla campeão inclusive é um rosto do FCI mantém essa posição mas essa curva ascendente da Eliseng e esse jogo dela cada vez mais justo a cada rodada me botou uma pulguita atrás da orelha porque a chinesa me pareceu uma carrinha de pescoço daquelas é verdade mas e aí André você acha que só a Tatiana Soares para o Eliseng mesmo ou teremos uma era aí cara olha só o que que eu observei ali no pocket ela leva porrada no quarto round Amanda colocou uma cotovelada um direto deram até uma balançada na Zeng eu acho que uma striker com uma defesa de quedas muito boa um time muito bom pode nocautear a Zeng eu acho que a Zeng não é assim invencível não tá a Rose mostrou né que é possível mas a Rose subiu né a Rose subiu e a Ioana naquela primeira luta também foi uma guerra das duas né mas tudo bem que a Zeng também não era essa atleta que é hoje acho que a gente tem que trabalhar com fatos concordo plenamente com o Carrano depois que ela foi lá treinar com o Serrudo ela evoluiu muito cara ela tá com um jogo de grappling muito justo um quadril pesado forte é uma menina embaçadíssima mas contra uma Tatiana que tem um grappling fora do normal é grande é forte bate duro finalizadora pode ser sim uma ameaça para o Eliseng fora isso eu acho que mesmo uma lutadora de jiu-jitsu por exemplo como a Virna que é muito boa de chão trabalha bem de costas no chão mas não é tão forte contra a Zang eu acho que pode ter dificuldades contra a chinesa no jogo contra a chinesa então eu acho que nesse atual momento é a Tatiana nessa categoria até 52 quilos vou até dar uma olhada aqui no ranking do 52 é isso cara é a Tatiana Soares a Amanda tinha uma chance de nocaute na curta fora isso é ela não vejo nenhuma transeira hoje achar ou não acho que não aguenta Carlos Sparza não aguentou está grávida a Rose subiu só sobrou a Tatiana mesmo agora se a Tatiana sucumbir meu amigo eu acho que a a Eliseng vai reinar por um tempo até porque ela é jovem na luta principal tivemos a revolução a subversão a disrupção que foi o nocaute de Sugar o açúcar Shannon Miley sobre Aljamã Sterling no segundo round movimento até parecido com o de Conor McGregor sobre o José Aldo a diferença foi um foi com a mão direita outro com a esquerda mas é recuando de uma mão esquerda e passando por cima o seu golpe o direto pesado então Shannon Miley agora é o campeão peso galo o campeão mais jovem do UFC em atividade o segundo maior nocauteador da categoria 17-1 no MMA e o Aljamã Sterling agora volta para o fim da fila ele que não deve mais subir para divisão até 66 quilos vai tentar recobrar a posição dele lutar por uma revanche vai ter que refazer aí o caminho por mais que era um campeão notável não tem essa demanda toda por ele então não tem revanche imediata nem nada do tipo mas e aí o que vocês acharam dessa o Carrano disse na live que estava torcendo para o Shannon Miley mas tinha certeza que o Sterling iria inutilizá-lo com o wrestling Carrano e aí o que você sentiu no momento do nocaute não eu não tinha certeza eu achava que o Sterling ia ganhar no pragmatismo mas torcia muito porque ia ser mais legal como está sendo esse momento o FC fez algumas coisas inclusive que não costuma fazer se vocês separarem o vídeo do nocaute foi publicado nas redes sociais aberto para o mundo inteiro que é uma coisa que eles não fazem normalmente sempre quando publica vídeo em Twitter em Instagram e tal é com bloqueio regional só para mercados onde não tem nenhum direito de highlight exclusivo e tal fizeram isso a luta completa em 24 horas sei lá 6 milhões de pessoas foram ou 6 milhões de visualizações porque não é necessariamente cada view uma pessoa mas é já dar uma amostra do que pode vir a ser esse momento e que vai ser claro que é aproveitar para poder tirar o máximo possível dessa nova estrela e o nocaute foi maravilhoso você se tocar na hora eu falei caralho é o McGregor foi muito parecido com o nocaute do McGregor no Aldo a forma como ele saiu e tal foi realmente um nocaute belíssimo e o Alderman Sterling aquele mérito muito mérito do Shannon Malick primeiro de frustrar um pouco a estratégia vai ter abraço da cobrinha para o seu amiguinho Mark Goddard que parou a luta cedo demais Carrano e se você faz vista grossa eu já vou já vou mandar já está na lista junto com o negócio do Aide mas agora você cancelou meus cancelou não já deu spoiler dos dois abraço da cobrinha eu até acho que o Sterling estava fora não ia voltar só que aquela parada podia ter deixado aqueles 2, 3 segundos ali que vai dirimir qualquer dúvida sem não foi às custas a gente sempre diz que o trabalho do árbitro é proteger o atleta e não precisa fazer isso às custas da saúde do cara mas naquele caso ali ainda havia um pouquinho de luta no Sterling podia ter deixado um pouco mais carinha incontestável de fato foi uma interrupção não foi bastante infeliz inclusive não alterou o resultado final do ponto de vista assim nossa roubou o Sterling mas e acho que se tivesse roubado também o público não ia preocupar muito é coitado ninguém está nem aí para o Sterling tadinho todo mundo tem gente feliz que acabou o reinado do cara e assim ele se você for olhar para ser honesto é uma parada é difícil até de explicar porque não tem assim o negócio lá com o Pioterian o Ian que deu ajoelhada nele mas ele fez cena ele fez não sei o que pô bicho a gente não sabe sei lá ficou realmente essa pecha pelo visto ele também aceitou tranquilo porque isso garantia pelo menos o cheque dele ali algum tipo de relevância mesmo que fosse pelo lado ruim mas de fato é um dos mais odiados aí dos últimos tempos o Benjamin Sterling muita gente comemorou a vitória do do Sean O'Malley que teve mérito por fazer não só isso mas também fazer ele sair do seu elemento ele tentou avançar mais do que deveria mais do que poderia se comprometer também saiu das suas características para tentar algo ousado e acabou pagando o preço caro é meu querido André o que a gente faz agora com o Sean O'Malley ele perdiu o Marlon Vera quer se vingar em dezembro no último pay-per-view do ano calha que o Corey Sanhagan o Merabio Vallisville e o Henry Serrudo estão lesionados nesse momento no curto prazo mas é isso se você fosse o matchmaker o que você faria com o Sean O'Malley considerando que ele pode virar uma estrela de quinta grandeza para a companhia então esperem uma carga promocional no curto prazo dele trazendo para a realidade brasileira de fazer o bolo de maconha na Ana Maria Braga de participar do arquivo confidencial do Faustão de ir nos podcasts mais famosos de ter a vida destrinchada para ver se o cara explode aí no público médico mas você gosta das chances do O'Malley virar um grande campeão ou um grande vencedor vendedor de pay-per-view para o UFC? além de gostar da ideia eu acho que não é nem questão de gostar da ideia eu acho que essa é a ideia eu acho que é isso que vai acontecer pelo menos até a próxima rodada em que ele vai defender o cinturão pela primeira vez eu acho que a próxima luta dele será contra o Marlon Vera porque já tem uma história já tem uma narrativa ele já pediu é uma luta que é boa para o estilo de luta dele boa sim porque o Vera vai aceitar sair na porrada com ele apesar do Vera ser um cara bom em pé mas as chances do Sean treinar só para a luta em pé sem se preocupar muito sem ser muito ameaçado no grappling as chances aumentam contra o Marlon Vera tem narrativa foi a única luta que ele perdeu os caras não se gostam se xingam ele perdeu daquela forma que foi um tanto controverso que ele machucou o tornozelo não conseguia pisar mas está lá a derrota não importa então eu acho que até essa próxima luta contra o Vera eu acho que vai ter muita promoção em cima do Sean O'Malley eu acho que a empresa tem que fazer isso tem que aproveitar esse momento para capitalizar em cima do O'Malley é um cara que tem uma plataforma gigantesca mas independentemente se você gosta ou não do estilo dele do que ele faz fora do octógono das coisas que ele fala do jeito que ele vende do cabelo dele se você gosta ou não do que ele fuma o que ele provou é que dentro do octógono ele é de verdade e ponto novamente ele provou a gente já vem falando algumas rodadas aqui falando cara esse moleque é de verdade não adianta não adianta ficar levando o personagem para a cama está ferrado você tem que ver como o cara se sai no trabalho dele no trabalho dele o moleque é bom para caramba apesar daquela luta contra o Piotriano muita gente fala que ele perdeu mas pô gente foi uma luta apertada e foi contra o ex-campeão da categoria então acho que sábado ele provou com as defesas de queda em dia e com a trocação super afiada sendo o sniper que é e com talvez o QI de luta um tanto ou uma arrogância um tanto fora da curva do adversário porque foi um pouco arrogante o Sterling de querer insistir de repente em trocar com o Sean e acabou sucumbindo então nessa mão direita do menino bom isso é uma coisa interessante meu querido Carrano o que você como um diretor de um evento faria para dar um empurrãozinho no Sean Noomale para crescer essa estrela que ele é dentro do UFC cara a luta contra o Marlon Vera essa eu entendo que tenha toda essa questão ah pô mas não é o desafiante número um legítimo mas se tem uma hora boa de poder dar uma uma esticada na córba é agora e essa é uma boa solução a segunda coisa seria daqui até é aquela parada o Sean Noomale é um um baita talento tem um carisma fenomenal mas e fez uma uma atuação muito boa contra um cara que vinha ganhando muito bem de todo mundo porém ele tem um jogo que deixa ali a que a gente fica sempre um pouquinho com o pé atrás é por enfim a própria forma primeiro round tinha perdido para o Sterling claro isso não quer dizer nada porque não cautelou logo em seguida e eu tentaria aproveitar o máximo possível esses meses também até para consolidar porque mesmo que venha não é dizer para o Marlon Vera contra quem ele seria extremamente favorito mas digamos que vai pegar o Merabe de Vale Chiville da vida e o maluco encarna o Crot Sniffer e fica lá abraçado com ele 25 minutos ganha e acabou o reinado do Sean O'Malley pelo menos você já já firmou ele no imaginário do público como um campeão como o nome dessa prateleira que ele chegou agora para conseguir colher os frutos e o UFC está fazendo exatamente isso acabei estava aqui até olhando os números desse vídeo vim procurar e aí está aqui o Sean O'Malley KO's Audio Amen Sterling at UFC 292 já está com 6.3 milhões de visualizações liberaram o vídeo da luta para o próprio Sean O'Malley fazer um vídeo no canal no canal reagindo então estão tentando aproveitando o máximo possível com o conteúdo para colocar o Sean O'Malley em evidência o máximo possível nesse meio tempo para não perder a bocada foi uma ascensão meteórica um cara que do ponto de vista comercial já demonstrava isso mas havia ali alguma dúvida com relação que podia fazer dentro do queijo e não pode perder esse cavalo selado não passa na frente duas vezes não ele que ganhou mais de 500 mil seguidores do dia para a noite está com 3.5 milhões só no Instagram e é isso ele precisava do momento virada de fio e teve o Merabe está machucado está machucado esportivamente o ideal o certo esportivamente seria aguardarem a resolução dessa lesão do Merabe se não for muito grave para casar ele que é o primeiro do ranking ele contra o Sean O'Malley mas dificilmente aqui entre a gente você acha que estão preocupados com mais esportivamente com o sentimento do Merabe não 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 porque o Merabe não é não é um Conor McGregor que vende pra caramba não é um Sean O'Malley e outra um outro ponto ajudou o Marlon e de repente o UFC estava até contando com isso já o timing o Marlon lutou na mesma noite que o Sean O'Malley e o Marlon quase não foi tocado pelo Pedrinho então está bom está pronto está com cara de que vão fazer as vontades dele pavimentar esse caminho a pão de ló aliás esse vai ser o tema da minha resenha hoje mas vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano um grande abraço pra você e claro quero saber se tem o abraço da cobrinha que já demos spoiler sim então olha vou mandar aqui dois abraços da cobrinha rápidos aqui já que a gente mais ou menos citou o primeiro deles é pro Mark Goddard pela interrupção o erro foi de fato não dá pra dizer que não foi muito cedo aquela interrupção estava ainda no movimento ali o Alderman Starr ele gerou reclamação numa luta que não deveria porque se você observar bem a precisão do Sean O'Malley foi o que chamou atenção também estava acertando parece um sniper né bicho foi descendo ali naquele ground and pound muito duro pra cima do Sterling ele tentando se virar quando ele virou pra trás eu acho que o Goddard interpretou que ele estava meio que desistindo parou a luta mal e porcamente pôs uma controvérsia numa luta que não precisava porque mais 10 segundos ali acho que o Sterling também já estava fora não ia ter muito pra onde correr o segundo abraço da cobrinha é o abraço da cobrinha alerta aquele abraço da cobrinha de atenção meu amigo não vá por esse caminho que é o do Chris Weidman que é isso a gente não faz conta com o dia dos outros a gente não toma decisão pessoal nem profissional pelos outros mas tem que saber ouvir também os sinais do corpo tem que saber ouvir os sinais aí da vida e tomar as decisões com base nisso às vezes bater a cabeça contra a parede tentando alcançar algo nem sempre é principalmente no caso dele que já alcançou tanto não é a resposta mais acertada e muitas vezes vem a um preço que é alto demais a ser pago então fica um abraço da cobrinha pesaroso aqui pro Chris Weidman que foi um dos grandes nomes aí da sua geração na MMA mas que ultimamente tem sido notícia só ou pela sequência negativa de resultados ou pela sequência de lesões também e a gente espera pelo menos que se recupere dessa lesão no outro joelho porque ninguém merece ficar também ali de andador pra cima e pra baixo é embaçado meu querido André um grande abraço pra você quero que você deixe aí seus quadros da semana e claro pague os merchanes temos galera boa de luta no Youtube tem a Volvo Carros crioterapia tem o merchan agora é permuta pra tudo o cara que te dá choque na academia também tem permuta vai lá André todas as permutas super choque crioterapia e se tudo der certo virão muitas mais por aí se Deus quiser estamos trabalhando pra isso quarta-feira tem vídeo novo falando do UFC Singapura lembrando que 6 horas da manhã é a primeira luta desse UFC Singapura vai ter o Max Holley contra o Zumbi Coreano na luta principal vai ter o Giga Ticati contra o Alex Caceres tem uma lutinha tem a Tayla Santos contra a Erin Blanchfield tem o moleque um japonês que eu gosto que é o Renia Nakamura o moleque invicto 7-0 Andrew Smith Ryan Spenton tem umas lutinhas nesse Fight Night pra você ficar por dentro do card preliminar quarta-feira no meu canal o Galera Boa de Luta vai estar lá por volta de meio-dia vai ter análise do card preliminar e na quinta-feira análise do card principal bom eu quero mandar o abraço do Pachequinho dessa semana para a Natália Silva brasileira que lutou venceu o André Ali e rompeu o top 15 da divisão peso mosca ao lado da Karine Silva ótimo nome na divisão até 57 quilos entre as mulheres deve tomar o lugar da André Ali que é a 13ª colocada do ranking ou então chegar pra 15º e aí ir subindo a escada até o 13º que estiver dentro e André Ali sair do ranking não sei como vai fazer vamos esperar até amanhã na atualização mas parabéns a Natália Silva menina muito muito boa completa um taekwondo diferenciado uma garota realmente que tem que tem tudo pra fazer história pra trilhar um bom caminho dentro da organização e o abraço pra audiência dessa semana vai para o meu amigo Rafael Tostes é Rafael Tostes de Niterói fez faculdade comigo não o vi há muitos anos e aí falei com o Tostes agora esse fim de semana pô meu parceiro tá com um filhão morando em Nova Friburgo queijão serrana do Rio então Tostes beijo pra você meu querido foi muito bom falar contigo nesse fim de semana e um beijo pra todo mundo que nos ouve aqui no nosso glorioso podcast do sexto round tamo juntos um abraço a todos sempre lembrando que vocês podem escutar esse belo podcast pelo Google Podcast Apple Podcast e Spotify It's all over e Mark até o Senna a apostle e ali e e e e e e e e Obrigado.